Oi família Buxi Ganga, tudo bem com vocês? Oi, tão gravando Roblox e minha mãe tá aqui, falei mãe! Oi família Buxi Ganga, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fugir do rato, do rato não né Lucas, do gato! Isso mesmo! Vamos lá Lucas! Aham! Vamos começar? Já vão deixando o like e se inscrevendo no canal! Que legal, é o novo mapa! Você já começou Lucas? Já! Vamos lá! Vamos, vamos! Ô mãe! Oi! Sabe o que esse daqui me lembra? Hã? Você tá vendo aqui na minha tela? Aham! E daqui tá parecendo aquele choco da pica, aquele batata que tava tentando te pecar? Ah, é mesmo! Ô gente, você lembra que eu fui o uca e eu tive sorte de ser ele? Verdade! Vamos lá! Eu tô engraçadinho com o pulando? Lucas! Lucas, é você ou é o uca? Sou eu! Ei Lucas, vamos caçar uns queijinhos pra nós comer! Eu já achei! O que é isso que você achou? É, esqueci o nome, era... É... Ah, pé de cabra! Ah, tá! Vamos lá! Nossa, a chave abriu! E aqui... Ô mãe, eu não pensava abrir pra nada! Ah, tem uma chave aqui, ó! Ah, Lucas, você pegou! Peguei! Ah! Eu te deixo... É com a chave vermelha? Deixa eu chocar aqui, ó! Cadê? Peca! Choquei! Ah, tá! Vou pegar! Pera, vou ver se o cato não tá... Peguei! O cato tá aqui! Oi, cato! Cato, vem! Ai, pra cá, Lucas! Vem cá! Vou aqui, ó! Ah, Lucas, eu tô preso! Ah, parabéns, mãe! Você é mais preso! E a chave vermelha? Ó, mãe! E agora, Lucas? Nossa, tô vendo um montão de nome aí! Nossa, ele pegou muitos ratinhos! Ele é muito bom! Vem me salvar, Lucas! Pera, tô tentando achar! Tem que achar a chave? Aham! Ah! O quê? A gente pegou também? Oi, mamãe! Oh, não, Lucas! Eu vim aqui pra fazer companhia! E agora? Ah, eu quero tirar dessa caiola! Eu não quero ser almoçada! Oh, não! Quem poderá nos ajudar? Sabe quem é aquele? Ah! Aquele rato? Ah! O Kelly? É mesmo? O rato? Aham! Ah, o gato! Ah, tá! Olha! Isso, gato! Me tira daqui! Eu quero sair! Ah, eu vou fugir! Vou fugir! Vou fugir! Ah, não dá! Olha o ratinho Robin! Oh, Lucas! O quê? Eu quero ir embora daqui! Ah, a gente tá tão pequeno! Por que a gente não consegue passar nessa parte? Verdade! Ninguém vai vir no sofá! Oh, Cato! Não deixa eu virar comida de Cato, não! Vem cá, seu gato! Abre aqui! O que você quer, Alvin? Vem cá, seu Guelri! Abre aqui! Ah, o gato ganhou, Lucas! Vamos para a próxima rodada! Vamos lá! Ó! Hum! Tchan, tchan, tchan! Você escolheu qual? Vou... Eu cliquei o Play! Ah, tá! Vou clicar nele também! Ô, mãe! Sabe que pode eu ter? Ah! É... Um... Ah, escolhe qual que é o novo, Lucas! É esse aqui, ó! Escolhe o novo! Escolhe o novo! Mapa novo! É o primeiro aqui, ó! Ah, não! O mapa novo, galera! Foi esse menino aqui! Ah, não fui eu! Eu queria ser o gatinho! É, eu também achei que não foi pra casa que a gente queria! É verdade! Mas agora eu vou fugir, Lucas! Estor! Olha! Estorinha! É uma ratinha! Ó, o gato! Corre! Corre, ratinha! Não come esse queijo! Olha, Lucas! Ele prendeu ela! Também ela precisa ser mais esperta, né? Ai, ele enganou ela, Lucas, com o queijo! Vamos lá! Oi! Eu não consigo parar de pular! Ixi! Ah, socorro! Ó, Lucas, eu vou tentar achar todas as chaves! Eu vou achar a chave e vou liberá-la! Espero que não venha aqui! Ah, não! Aqui precisa da chave! Deixa eu ver o que tem aqui! Ah, socorro! Ah, o que é isso aqui? Hã? Tem um treco aqui, ó! Pera aí! Ah, tá! Peguei! Nem sei o que é isso aqui, não! É uma chave? Como assim? Eu peguei alguma coisa aqui na mão! Uma coisa? Aham! Hum! Ai, abre a portinha! A portinha não abre, não! Ô, mãe! Oi! Ó, tá vendo? Você sabe onde a gente nasceu? Aham! Pega aqui um pé de cabra pra... Quase que eu não consigo abrir! Eu tô pulando! Ih, Lucas! Já tô aqui em cima! Aham! Tô... Ah, eu vim lá! Vou tentar... Deixa eu ver aqui! Pera aí! Opa! Ah! Ah! Tirei! Uhul! Não! Você conseguiu abrir alguma coisa? Eu consegui abrir... Ai, ele tá querendo me pegar! Ai, não! Ele desceu! Ai, dá pra ele! Deu bem! Ai, quase que ele me pega, Lucas! E que não é ainda... Ai! Ai, ai, ai! Eu vi ele perto de mim! Ai, Lucas! Foge! Fala! Mãe, eu acho que eu não vou poder sair daqui, não! Ele tá aqui embaixo! Ai, quase que eu caio! Ai! Lucas, vem cá pra cima! Eu não consigo! Ele tá vigiando o caixão! Não vale! Não vale! Eu não vou ficar vigiando o seu... Ai, ai, ai! Ele veio me pegar! Ele tá aí em cima? Tá! Ai, eu não vou aí em cheio também, não! Ixi! Acho que ele tá vindo pra... Ai, Lucas! Ele tá vindo pra me pegar, Lucas! Mãe! Ai, ai, ai! Tô correndo! Me pegou! Te... Não! Fala o seu... Ah, não! Ele me pegou! Mãe! Oi! Nossa, a hora que eu abri o porão, te pegou! Me pegou, Lucas! E agora você me tirar daqui? Ixi! Eu não sei! Que eu não achei! Ah, não! Procura a chave, Lucas! Eu não sei, bebê! Oh, me pegou outra vez! Não vale! Deixa eu ver... Ai, tá tentando pegar um menininho aqui, ó! Ei, seu gato! Não faça isso com o meu amiguinho! Mãe! Você sabe onde que é essa poção? Sim, não! Mãe, sabe que é o jogo do sorveteiro? A gente podia ter aquelas coisas roxas, pra gente saber onde que tá as coisas, né? Ah, tá pra levar a gente até onde abre as portas, né? Aham! Eu peço um lincho aqui! Vem pra cá, Lucas! Ah! Vem me salvar! Eu não sei! Por favor, me salve! Deixa eu ver se eu vou tentar aqui, ó! Tá um enguiinho! Ixi! Ele tá tentando pegar mais alguém! Ele tá lá em cima? Não, ele tá aqui perto da jaulinha! Ah! Tá! Ainda bem! Vamos pra outra! Vamos, Lucas, pra próxima rodada! Você vai escolher qual? O bote? Bote! Vai, vai, vai! Vai, bote, vai, bote! Ah! Ei! Não! Ah, caso você clicar de novo, vai... Escolhe o mapa, o número 1! Vamos lá! Quer dizer... Você voltou? Ah, tá, voltei! Volta nele! Eu cliquei! Ah, tá! Ah, foi aquele! Ai, eu quero ser! Ah, não foi! Ah, não fui eu! Vamos pra última rodada! Agora a gente vai conseguir fugir, né, Lucas? Aham! Não sei por quê! Tanto catarço! Verdade! Parece que não sou! É, podia ser da cor do Guelri! Aham! Vamos lá, Lucas! Eu pulei a historinha! A gente já viu a historinha! Vamos lá! Cadê você, Lucas? Tá aqui! Olá! Cadê? Ah! Aqui! Você é meu amigo! Você é meu amigo! Vamos, vamos, vamos! Vamos! Ai, tô presa! Vamos fugir! Ah, mãe! Olha aqui, eu consigo andar pra trás! Cadê você? Tá aqui, ó! Olha, eu consigo andar pra trás, ó! Cadê? Ah, tá! Olha, eu consigo andar pra trás! Legal! Vamos fazer, Lucas, por aqui, ó! Ah, já pegou a chave daqui? É, alguém já pegou! Vai, porta! Abre porta! Ai, já vi o rato! Já? O rato? Uhum! Olha o cato! Ah! Ai, lixo! E tá ali? É que as que ali são muito inquais, não é? Aham! Ai, eu vou subir, eu vou subir! É pra ser amigo! Sobe, Lu... Ai, fiquei presa! Sobe, Lucas! Uh, uma chave azul, então... Ah! Ele te pegou? Não, não! Achei a porta na cara! Você achou qual chave azul? Ah, ela tá atrás de mim! Vai, seu gato! Fica atrás do Lucas! Deixa eu viver! Ah, mãe, me ajuda aqui! Eu tô sem saída! Eu tô... Eu tô olhando aqui pra você achar a chave, Lucas! Ai, tô com medo de mim, enfim... Ai, deixa eu devagarzinho aqui... Ah, já tem... Ele tá aí embaixo, Lucas? Já tem dois aqui presos! Dois presos? Aham! Nossa, esse gato é muito bom! Eu sei lá onde que ele tá! Ai, peraí que eu tô subindo... Hum, deixa eu ver se aqui tem alguma coisa... Por favor, por favor, não deixa ele tá aqui embaixo! Ai, deixa eu ver... Não, não tem nada! Ainda bem que ele tá aqui embaixo! Ó, Lucas, não achei nada ainda, e você? Aham! Eu também, não! Ah, não! Eu queria achar a chave azul! Ô, mãe! Olha, oi! Ô, mãe, sabe o que o menino fez? O quê? Ele não abriu uma porta ali que tava faltando só um pé de cabra! Ah, mentira! Aham! Deixa eu ver aqui... O que é isso? Dormindo? Aham! Ele dorme algumas vezes? Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, vai me pegar! Pegou! Você fugiu? Tentei fugir, mas ele me pegou! Ah, não! Ah, esse gato sempre me pega! Isso! Não vale, seu gato! Ó, Lucas, você tinha que achar a chave daqui! Vai, dorme logo, gato! Ele dorme? Eu não falei dormindo, não! Ele dorme! Eu já vi no vídeo e ele dormia pra dar um pouco de tempo! Ó, quer ver o que eu vou fazer? Eu vou fazer dorme, Lucas! Você quer ver? Aham! Você olha... Dorme, filhinho do coração! Não tenha medo do rato papão! Gostou fazer a música? É! É! Mais ou menos eu tô presa, Lucas! Vou chocar essa chave fora, que ela não presta mais! Será que nem a chave te abre aqui não, Lucas? Não! É só uma cinza! Mas aqui é cinza, não! Não, e daí é tipo aquelas coisas lá que parecem um pouco de facetorta, um pouco! Ah, tá! Então vai procurar! Vai procurar, Lucas! Eu tô tentando achar onde que é esse cartão! Onde que é? Eu quero sair daqui! Eu quero sair daqui! Ih, me tira daqui! Eu quero comer um queijinho! Ah, calma, mãe! Eu tô saindo! Ô, mãe! Oi! Mas desculpa! Ai, vou te pegar! Fecha! Ô, Lucas! Não é que você vem e me tira... Acabou! E esse foi o vídeo de hoje, né, Lucas? Isso mesmo! Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal! Tchau, meus bugiganguinhas! Tchau, família bugigangá! Até a próxima! Isso mesmo! Tchau! Tchau!